Esse teu olhar que me hipnotiza Esse teu sorriso que me deixa besta Quando eu te vejo perco minha postura Meu coração dispara e minha perna bombeia Brufã, capricha que isso é pro amor da minha vida Juro eu tô tentando te esquecer Semana passada eu estava quase lá Quando de repente meu coração disparou E eu percebi que não dava pra voltar atrás Eu estava te amando mais Quando eu te olhei eu me apaixonei Quando percebi não deu pra te esquecer Não é obra do acaso eu querer te ter Quando eu te encontrei Olhei pro seu sorriso Você mexeu comigo Não sei te explicar o que aconteceu Só sei que eu me apaixonei Quero ser mais que um amigo Hoje te faço um perdido Aceite que eu seja o seu Seu Romeu Quando eu te encontrei Quando eu te encontrei Eu olhei pro seu sorriso Eu olhei pro seu sorriso Você mexeu comigo Não sei te explicar o que aconteceu Só sei que eu me apaixonei Eu quero ser mais que um amigo Hoje te faço um perdido Hoje te faço um perdido Aceite que eu seja o seu Romeu